Falando de amor Traidora, sai daqui, leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer Pegue suas malas, vá embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista, tenho frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista, tenho frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Pegue suas malas, vá embora Já vou ligar pro táxi agora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista, tenho frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista, tenho frente pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Falando de amor Falando de amor Coladinho, coladinho Madrugada fria Madrugada fria Eu aqui te desejando Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber da nossa vida Nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer Fiz promessas de joelhos De pés juntos Eu jurei Homem quando ama Chora, admita Eu sei Também não me esqueço Às vezes Que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco Em nós dois Pra quem só me julgar Se culpa minha Só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei Pra depois Atende aí Não tô conseguindo Dormir Com essa ansiedade A minha vontade É te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Fiz promessas de joelhos De pés juntos Eu jurei Homem quando ama Chora, admita Eu sei Também não me esqueço Às vezes Que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco Em nós dois Pra quem só me julgar Se culpa minha Só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei Pra depois Atende aí Não tô conseguindo Dormir Com essa ansiedade A minha vontade É te ter aqui Atende aí Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade É te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Contando São cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupo Um grande espaço Ser Deixado O que faço? Estou eu bem no meu canto Futuro levado meu Deixado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não E se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros No final Da outra estação E se vai Eu nem quis te ver De malas prontas Levando o que eu temia São as roupas e minha alegria Eu nem quis te ver De malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Cabides Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não E se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros No final Da outra estação E se vai Eu nem quis te ver De malas prontas Levando o que eu temia São as roupas e minha alegria Eu nem quis te ver De malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Só ficaram cento e vinte e seis Cabides Contando Meu Falando de amor Com o ladinho Com o ladinho Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira Na TV já deu entrada Com outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo E amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Fui logo dizendo E amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo E amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo E amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo E amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas desfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas desfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Coladinho, coladinho Paguei um alto preço por essa paixão Mas sei que não mereço tanta ingratidão Por ter acreditado no que me falava Mas quando a gente ama, a gente é assim Não quer ter sol na cama, quer até o fim Um amor de verdade mais do que palavras Mas vi que você não merece ter Nem no sonho o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração Que ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo, mas não quero Esse amor me causa dano que eu espero E seja feliz e ame o tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doendo e o que vai me curar Outra aqui no seu lugar Me dando o que eu te dei Amor Mas vi que você não merece ter Nem no sonho o amor que eu dava pra você Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Que ganhei foi ilusão Solidão, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo, paixão, sofrer Na verdade ainda te amo, mas não quero Na verdade ainda te amo, mas não quero Esse amor me causa dano que eu espero E seja feliz e seja feliz e ame o tanto que eu te amei Tô sofrendo, tá doendo e o que vai me curar Outra aqui no seu lugar Me dando o que eu te dei Amor É muito amor Pra um só coração Coladinho, coladinho Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Eu fiquei ligado nela E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei apaixonado Eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela Pele morena Seu beijo doce e quente me envenena Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Oh, paixão! Chegou o fim do mês eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu digo tô num remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro e não peguei no meu troco Eu vou lá no bar da Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com uma garçonete E tomar umas duas que diz que é pra levantar o astral Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Oh, Marlene, o clima aqui tá muito bom Chegou o fim do mês eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu digo tô num remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro e não peguei no meu troco Eu vou lá no bar da Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com uma garçonete E tomar umas duas que diz que é pra levantar o astral Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Oh, Marlene, o clima aqui tá muito bom Sucesso! Semazinho virtual Bora botar pressão, meu povo Bora pra Gmx Bora botar pra troar Vambora! Chama! Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Incruadão de uísque, no modo pitbull brabo Incruadão de uísque, no modo pitbull brabo Pusca o cabelo dela, vai pitbull invoca Pitbull 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 e raiva Vai pitbull e raiva Oh, pressão mundial Bora botar pra troar chapadinha Bora botar pra cima Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Incruadão de uísque, no modo pitbull brabo Incruadão de uísque, no modo pitbull brabo Pusca o cabelo dela, vai pitbull e raivado 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 Sucesso! Bora balançar, bora saco de chapadinha Vem que vem, vem que vem Cê é masivo e suave, vambora Forró! Esquema 7! Ao vivo! Colome 6! Num, vem, vem da cor mil desculpas Porque passou, passou Aqui de um grande amor, você me machucou Vai, me procures mais Quero deixar pra trás Porque passou, passou Eu fiz o grande amor Não, vem da cor mil desculpas Porque passou, passou Eu fiz o grande amor, você me machucou Vai, não me procures mais Quero deixar pra trás O que passou, passou, eu fiz de um grande amor E aí? Só você sabe, só você sabe, só você sabe me satisfazer Só você sabe, só você sabe, só você sabe me satisfazer Vem, não, venha com mil desculpas, o que passou, passou Eu fiz de um grande amor, você me machucou Vai, não me procure mais, era deixar pra trás Eu fiz de um grande amor, você me machucou Vem, não, venha com mil desculpas, o que passou, passou Eu fiz de um grande amor, você me machucou Vai, não me procure mais, melhor deixar pra trás O que passou, passou, eu fiz e eu vejo amor Só você sabe, só você sabe, só você sabe me satisfazer Só você sabe, só você sabe, só você sabe me satisfazer Só você sabe, só você sabe, só você sabe me satisfazer Só você sabe, só você sabe, só você sabe me satisfazer Revolução, esquema, sete ao mil e a pancadé Só não confundem, sim, lá